Você escolhe, a tristeza vai se matar, com uma dose de alegria E você completando o meu dia Vai ser a minha semana, meu fim de semana, meu feriado Meu meio de controlado, o meu dia está arranhado Daquela paz que diz eu te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Vai ser a minha semana, meu fim de semana, meu feriado Meu meio de controlado, o meu dia está arranhado Daquela paz que diz eu te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Que, que, meu café E que tal outro lugar, pra sua casa ou pra minha vida Você escolhe, a tristeza vai se matar, com uma dose de alegria E você completando o meu dia Vai ser a minha semana, meu fim de semana, meu feriado Meu meio de controlado, o meu dia está arranhado Daquela paz que diz eu te amo, 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 te amo Vai ser a minha semana, meu fim de semana, meu feriado Meu meio de controlado, o meu dia está arranhado Naquela paz que diz eu te amo, 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 te amo Que, que, meu café Não, 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 não